E aí, gente Boa tarde, mas vocês estão Estou aqui nessa paz aqui com a outra Dá um salve, Joyce Que história mais idiota Vendo pra desejar um ótimo dia a vocês Que Deus nos abençoe, nos proteja E um bom domingo a todos Eu poderia te empurrar nessa puça de água Pera, Gabriela Estou aqui tomando um salzinho Da loja, Joyce Oi O dia tá lindo Creme sarará Creme de piscina, cervejinha e churrasco Creme de piscina Creme de piscina E aí E aí E aí E aí Pai Pai P 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 Que foi pai?